O Pouco do Nordeste Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo meu loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto sua falta Leviana Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo meu loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto sua falta Leviana E eu acreditava no meu ouvido E eu acreditava no meu ouvido Toda vez que o seu namorado sai Você vai vir outro rapaz E eu acreditava no meu ouvido Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Andava junto a mim Essa saudade era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Eu também sou, sou filho do divino Por seu menino, Deus me perdoa Compreendi que eu tava errado O que não se deve doer por amor Isso aqui toca no mar, caldinho de macotona Pada de pico, meu patrão, tipo forzão, é um forzeiro Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte anda perto de mim Eu no meu carro, tem bobeira Não há brincadeira, quase chego ao fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Andava junto a mim Essa saudade era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Eu também sou, sou filho do divino Por seu menino, Deus me perdoa Compreendi que eu tava errado O que não se deve morrer por amor Gol, troca de neve, é pressão de forró As mães do carro, o Rio Grande do Ló Taipô, é pressão de forró Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Nunca teve amor Não sentiu calor de alguém Nem sequer ouvi uma palavra Carinho e se uniu Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza A ouvir tanta coisa que a vida ofendece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela disse adeus e se foi Sem seu nome dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu calor de alguém Nem sequer ouvi uma palavra Carinho e se uniu Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza A ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela disse adeus e se foi Sem seu nome dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Teria equipamentos, o melhor tatã Um pouco do Nordeste Um pouco do Nordeste Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Que pena Você pode fazer Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor O amor que eu te dei O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena 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 Amor Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Que pena Hoje é você que tá sofrendo amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena 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 Show de forró Amor perfeito é o nome da canção Essa vai pros corações machucados Feche os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo e te amando Coração quer te encontrar Então vem, que nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem, vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa O que passou, passou, então vem Pra lembrar os velhos momentos Passar aquele folhãozinho, tomar aquela cachaça Bota pegada Solta o pianinho e me tem nas teclas, vai Louco do Nordeste Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o truco Se eu não tivesse discutido na caixada com aquele cara louco E ó, que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Ó, que eu nem sou raidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu e você Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o truco Se eu não tivesse discutido na caixada com aquele cara louco E ó, que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E ó, que eu nem sou raidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu e você Quer que eu faça um café Quer que eu faça minha vida Se encaixar na sua Se encaixar na sua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora E ó, que eu faça minha vida E ó, que eu faça minha vida Essa daqui vai pra meus coroas Essa daqui É especial Todos os dias quando acordo Lembre-se disso como foi o dia Não tenho mais o tempo que posso Mas tenho muito tempo Temos tudo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembre-se disso como foi o dia Sempre em frente Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado Então sério Selvagem 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 Música